Olá seja bem-vindo ao canal de notícias do Flamengo. É um prazer tê-lo por aqui. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo. Nosso clube de coração. Sem mais enrolação vamos às últimas notícias do Flamengo. Fabrício Bruno revela como aceitou o convite do Flamengo, você não precisa me telefonar. O zagueiro se lembra de como comemorou com o pai quando chegou ao maior clube do Brasil. Desde fevereiro de 2022, Fabrício Bruno está aproveitando o seu melhor momento no Flamengo, após uma grave lesão no dedo do pé que o manteve afastado por mais de três meses. O processo de negociação para sua chegada ao mais querido, segundo o zagueiro, foi rápido. Após o primeiro contato com a equipe do jogador sobre a oferta do Mingão, o número 15 revelou que ele não queria arrastar a conversa e imediatamente aceitou a oferta do rubro negro. Vivi um grande momento, já estava há dois anos no Bragantino e estava pronto para experimentar um novo desafio, talvez do tamanho que eu mereça, um desafio enorme. Viajei de férias, conversei muito com meu pai, e então, em janeiro, três dias depois de ter sido reintegrado, meu empresário me chamou e disse, Fabrício, a possibilidade de ir para o Flamengo. Vamos? Eu disse, cara, você já está respondendo por mim? Fala nação abençoada, peço a vocês por gentileza que se inscreva em nosso canal. E nos ajude a crescer. Isso irá mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E que vocês estão gostando. E sem mais enrolação, vamos à notícia do nosso Mingão. Você nem precisa me telefonar para falar sobre isso, disse o defensor em uma entrevista com a GE. Fabrício Bruno jogou 16 jogos com a camisa do Flamengo e marcou dois gols. Ambos contra o Atlético Paranaense esta data também foi comemorada como o Dia dos Pais. Após o jogo, o zagueiro dedicou os gols a seu pai Joaquim, que também foi o primeiro com quem o zagueiro comemorou a assinatura do A Mais Querido em fevereiro. Quando cheguei ao Flamengo, lembro que meu pai voltou para casa. Estávamos conversando e ele disse, o que há de errado, filho? Respondi, pai, chegamos ao maior clube do Brasil, cara. Meu pai é um cara muito emocionado. Vivenciar o Flamengo todos os dias é algo especial. Praticamente todos os jogadores que não estão aqui, querem estar aqui. E é um momento especial que você tem que aproveitar todos os dias. Poucos têm o privilégio de vestir este manto, disse o número 15. Agora, Fabrício Bruno vive a expectativa de saber se vai entrar em campo contra o Palmeiras, às 16h, horário de Brasília, neste domingo dia 21, para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro deve voltar ao banco no rodízio organizado pelo técnico Dorival Júnior, já que Davi Luiz não jogou dois jogos e o próprio número 15 já realizou jogos consecutivos. O duelo será transmitido em TV aberta na Globo, e a Premiere em TV a cabo. E agora, torcedor do mais querido, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários. Não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o nosso Mengão. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Flamengo.